Oi, minhas belas! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês a resenha completa desse serum aqui, ó, da Face Beautiful, que é o regulador de oleosidade. Já tem uma resenha desses, assim, serum de oleosidade aqui no canal, que eu acho que é da Mats Love. Já tem muito tempo que eu testei, usei e aprovei bastante. E dessa vez agora eu reparei que o meu rosto, né, principalmente aqui na zona T, tá voltando a ficar oleoso de novo. Não sei porquê, mas, né, esse tempo doido também não ajuda também, né? Mas ele tá voltando a ficar oleoso, então eu senti a necessidade, sim, de começar a usar de novo um serum pra ajudar nessa oleosidade do meu rosto. E dessa vez eu tô usando esse daqui, ó, da Face Beautiful, e eu tô gostando muito dele, tá? Muito mesmo. Ele custou muito baratinho, apenas 10 reais. Então, assim, é fácil pra você achar. Ele vem dentro dessa caixinha aqui, ó, mas o que eu tô usando mesmo é esse daqui. Esse daqui é um de reserva. Ele é um regulador de oleosidade, reduz o ressecamento também. Então, a minha pele, ela é oleosa, a mista, sabe? Então, eu amo isso. Ele tem provitamina B5 e colágeno. É um serum facial, ele tem 30ml e é oleofree, tá? Aqui atrás na embalagem fala que o modo de usar ele é aplicar o serum regulador de oleosidade no rosto, sobre a pele limpa e seca. Aí tem algumas precauções, composições e tal. A embalagem dele é uma embalagem de plástico, mas é uma embalagem reforçada. Aqui também tem o rótulo falando que não é testado em animais, então eu amei isso. E o líquido em si, assim, o serum em si é rosinha, gente. Ele é de conta-gotas, então eu amo serum em conta-gotas. Eu amo demais. Eu acho que fica até mais fácil pra você aplicar e não desperdiça produto. Ele é um serum mais grossinho. Nada daquela coisa que demora pra descer aqui do conta-gotas, né? Mas também não é aquela coisa rala também, que misericórdia, parecendo água. Ele não é desse jeito. Ele tem um cheirinho bem perfumadinho, um cheirinho meio de rosas, assim, perfumadinho. Eu gosto bastante, mas nada assim que fica no seu rosto depois, você fica sentindo aquele cheiro, sabe? Depois de aplicar, o cheiro some. Então, ele também é um serum super fácil de espalhar, seca super rapidinho, então a sua pele absorve ele com muita facilidade. E eu gostei bastante dele, gente. Sério, super indico pra vocês, tá? Se vocês acharem pra comprar, testam e usem, porque é muito bom mesmo. Então fica a dica pra vocês. É um outro serum de regulador de oleosidade, assim, que tá me ajudando bastante a reduzir essa minha oleosidade novamente, tá? E eu só tô usando ele mais naquele momento mesmo que a minha pele, que eu sinto que a minha pele realmente tá oleosa, sabe? Ou pelo menos uma vez no dia ali pra dar aquela hidratação. Então eu vou usando, nem intercalando entre outros serums que eu tenho ali também. Porque agora eu voltei a louca do serum. Mas é isso, gente. A resenha foi uma resenha super rápida, só pra mostrar essa diquinha pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A Tatá vai ficando por aqui. Um mega beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!